Vão enfrentar o Tic Atocar Vila única Voltando Não uso drogas Me larga, me larga Pra caminha Já falei, pra caminha Ele respira fundo doce ar de sua primeira vitória E com a amizade recém conquistada de seu colega guerreiro Ele se ergue contra os inevitáveis horrores que estão por vir Para o telhado, Muffman